Oi gente querida, amores da vovó, uma boa tarde a todos, espero que vocês estejam todos bem, eu estou bem graças a Deus, agradeço a todos, gente mas quantas mensagens meu Deus eu tenho recebido, aonde está chegando o meu abraço, e vai o meu abraço de novo para cada um de vocês, tem gente nova no meu canal, aumentando os inscritos, compartilhando, mandando mensagem, olha no Facebook, uma perguntou para mim, como que chama a minha página no Facebook, é o mesmo do meu Youtube, vovó Ana Maria na Cozinha, tá, aí está lá no Facebook, vocês vai na lupa lá em cima assim, no celular, clica, está lá no Facebook, vovó Ana Maria na Cozinha, é a mesma do vovó Ana Maria na Cozinha no Youtube, tá, e devagar eu vou respondendo, um eu respondo com alguma mensagem, outras a gente manda uma florzinha, um coraçãozinho, e assim vai, porque é só eu e Deus, tá, e agradeço de coração, mais um abraço carinhoso que vai chegar no Brasil e fora do Brasil, graças a Deus. A receita que vai hoje para o canal, vocês vão amar, bolo, pão de queijo, isso mesmo, é a receita muito antiga, tem uns 170 anos por aí, naquele tempo a gente só cava no pilão, bom, hoje eu vou fazer essa receita, hoje eu vou fazer essa receita para vocês deliciarem, bora os ingredientes, essa xícara, que tal os ovos, ó, 3 ovos inteiros, ela leva 150 ml, eu não coloquei cheia de açúcar não, uns 120 ml de açúcar, Vou bater aqui com os ovos Então é bolo de pão de queijo Vou fazer com açúcar doce Com, quer dizer, perdão, com polvilho doce 100 ml de óleo Uma pitada de sal Uma 150 ml de leite bem morno E tenho 550 gramas de polvilho doce E aqui eu tenho 150 ml de queijo Vou colocar aqui também E vou deixar um pouco Porque eu vou precisar dele pra colocar por cima do bolo De pão de queijo Então é quente, é bem esperto o leite, tá? Então agora vou colocando aos poucos o polvilho Polvilho doce pra vocês não confundirem Vou bater Ah, mas eu tô feliz demais Ai, meu povo do céu Meus amores da minha vida Aonde que tá chegando o meu abraço Ai, minhas receitas Olha, eu falava assim pra Deus Eu falava assim, Deus Um dia eu vou conseguir Eu vou conseguir na televisão Eu vou conseguir ter minhas receitas Tá aí Tá aí Olha, se vocês têm um sonho Vocês nunca desistem desse sonho, tá? Vocês não desistem Porque um dia Deus proporciona tudo pra vocês Olha, pra vocês verem, ó O forno já tá ligado a 200 graus Então vocês não desistem Ó, essa colherzinha Colher mais pequena aqui De fermento em pó Vou mexer Muito rápido Muito simples de fazer O bolo pão de queijo Essa receita Eu já tenho mostrado Meus cadernos pra vocês, né? É muito antiga mesmo Mesmo E vão lá no meu canal No YouTube Na minha página Vovó Ana Maria na Cozinha Agora Tô no Facebook, né? Pra ver aonde que chegava Meu abraço Quantos conterrâneos também Quantos lugares Aonde vocês estiver Que Deus proteja cada um de nós Para que nós continuamos Nós continuamos assim Né? Olha Então eu tenho a forma É muito rápido Eu tenho a forma untada Untada com gordura O forno já está quente Vou colocar o nosso Bolo pão de queijo Aqui Ah, a vovó está super feliz Viu, gente? Continua Nos comentários Olha Na página No Facebook Que não na minha página Eu vou respondendo vocês Aos poucos, tá? Mas pode ter certeza Que a vovó vai respondendo É igual eu falo pra vocês É eu e Deus Eu e Deus Pra fazer Mas eu faço Ih, não vou desistir não Tem muitas receitas Que você está pedindo pra mim Eu vou fazer O que que vocês pedem Que a vovó não faz? Só receita antiga Tá bom? Então agora eu vou colocar O queijo por cima Ó Bastante queijo Queijo parmezão, tá? Vou levar ao forno Olha Já, já Estou voltando Gente linda Da vovó Forno em 200 graus Vai variar De forno Pra forno Ele ainda Está muito quente O nosso Bolo Pão de queijo Eu fiz Com açúcar Com polvilho Doce Pode ser feito Com polvilho Com polvilho azedo Aí não precisa Colocar Fermenta em pó Não, tá? Bora Vamos ver Nossa belezura Ele está muito quente Vou esperar esfriar Primeiro Pra depois eu Experimentar Tchan, tchan, tchan Tchan Olha Olha Vou esperar Ele esfriar Vou virar Vou virar De outro lado Nosso bolo Pão de queijo Porque ele tem Queijo por cima Vou esperar Ele esfriar Um pouquinho Já, já Eu estou voltando Tá, meus amores Lindos Do meu coração Olha, amores Consegui virar O nosso bolo Pão de queijo Olha Para os que estão Chegando agora Olha os livros Da vovó Como que é Antigo Olha 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 como que é Antigo Olha E isso aqui Eu guardo Com relíquia Igual falo Para vocês Porque é Receita de Ibiza Então é Receita antiga Mesmo Amores Vamos cortar O nosso bolo Pão de queijo Bora Experimentar Olha Gente Que coisa Mais Linda Anda Ama Vocês não vão deixar De fazer De jeito Nenhum Vocês vão fazer Para a família Para as visitas Né Com certeza Bora Tirar Não Olha 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 aqui Olha aqui Bora Bora experimentar Essa delícia Eu vou pegar Do lado Que tem o queijo Olha Oh gente Eu nunca comi uma coisa Tão deliciosa Igual esse bolo Pão de queijo Olha aí Olha Amores Ficou super Delicioso Ficou uma delícia Ah se eu pudesse Todos me ajudam Todos me ajudam muito Como que eu vou ficar Sem agradecer Vocês Olha Tá me faltando Palavra Tem Palavras Desculpa Olha Deixa eu falar Para vocês Tem hora Que eu vou responder Tanto no youtube Como no facebook Me faltam palavras A minha palavra Certa É gratidão Por cada um de vocês Continua escrevendo Mil Joia Para a vovó Mil like Eu sei que vocês Estão dando Visualizando Ai meu Deus Eu estou feliz Por demais Porque vocês Faz parte Da minha história Vocês Faz parte Da minha vida Aquele abraço Tamanho Do universo Sente abraçada Por a vovó Se eu pudesse Um abraço Pessoalmente Em cada um Mas infelizmente Eu não posso Mas sinta Meu abraço Meu calor E o meu Espírito De luz Que ilumina Cada um De vocês Tá Até a próxima receita Meus queridos Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas